Daí eu fui mandada embora do serviço. Eu tive uma pneumonia e eu fiquei 15 dias afastada. Depois da pneumonia eu voltei e tal. Daí já era um absenteísmo na empresa, né, tal. Eles me mandaram embora. Mas foi Deus que fez assim, ó. Vai! Agora é sua hora. Ele já tinha me dado vários sinais. Eu já tava cansada, eu já tava esgotada. Eu tive a pneumonia. Antes da pneumonia eu tive outras coisas. E ele falava... Deus falava comigo. Vai! Mas eu não tinha coragem. Então ele falou, agora você vai. Vou jogar você. E você mandou o currículo, né, nesse salão? Aí eu fui mandada embora. 15 dias depois eu tava ali fazendo toda papelada ainda, né, da decisão, de contrato. Eu falei assim, vou mandar um currículo. Daí eu imprimi o currículo. Daí eu falei, ah, é... Entrei no Facebook deles. Tinha Facebook, a página. Tava escrito lá bem grande. Estamos contratando. Falei, até deu um negócio, sabe? Sim. Aí eu mandei uma mensaginha e falei assim, ah, vocês estão aceitando o currículo. Onde que eu posso mandar? Ela falou assim pra mim. Não, venha amanhã mesmo fazer entrevista e um teste. Falei, jura? Aí ela, é, venha. Falei, então tá bom. Ficou marcado de manhã cedo. Eu fui lá de manhã cedo fazer o teste. Tremendo, tremendo, tremendo. Desesperada. Acho que eu nunca tremei tanto. Entrei no lugar. Já tinha visto por fora, que era lindo, né, tal. Era um sonho. Tudo isso era um sonho. Eu entrei lá, mas ainda, né? Imagina, aquilo... Se apaixonou, né, Bih? Se apaixonei. Daí eu fiz o teste. A hora que eu fiz o teste, Nath, ela falou assim pra mim, você vai ficar trabalhando agora? Mentira. Enlouqueceu, né? Será que é boa? Eu levei... Quando eu fui pra fazer o teste, o que eu fiz em casa à noite? Peguei aqueles disquinhos de unha, sabe? Disquinho mesmo. Sim. Pintei, fiz vários desenhos ali pra mostrar o que eu fazia. Já. Já levei um negócio. Já divulgando o seu trabalho. Aí levei. Aí ela falou, viu, você vai ficar trabalhando. Vou só fazer a proposta pra você do que vai ser o combinado nosso aqui e você fica trabalhando. Meu, eu não sabia... Eu sabia zero. Eu não usava luvas. O salão precisava usar luvas. A primeira cliente que eu fui fazer, Nath, lá eles colocavam uma luvinha assim na mão da cliente, de plástico, sabe? Com creminho, né? Com creminho. Aí eu coloquei a luva na mão da cliente, a hora que eu... Eu falei assim, e agora? Eu arranco a luva toda? Eu rasgo só um dedo? Como que que faz? Que mal que faz? Aí a cliente que... Churinto. Falou assim pra mim. Viu, aqui ela percebeu, né? Eu tava olhando assim de lado pra ver o que as meninas, as outras estavam fazendo. Vou copiar. Ela falou, viu, rasga com a espátula, a pontinha da espátula, você rasga o dedo por dedo. Ah, então tá bom. Daí foi. Você nunca tinha usado essa luvinha, né? Não, nunca tinha usado em casa. Eu usava bacia, né? Sim. Potinho. Potinho. E a luvas também, me atrapalhou. Então, as primeiras clientes que eu fui fazendo ali naquela sexta, gente, foi uma dificuldade. Foi uma sexta-feira pra ajudar ainda, no salão lotado. Notado. E você lembra os valores, Bi? Você ganhava um percentual? Como era isso? Lá no salão? Nesse salão. É, nesse salão. Era uma patroa, assim, extremamente mãe. É mãe. Que delícia isso. Então, você foi abençoada, né? A vida, assim, minha vida inteira, Nath, Deus sempre colocou anjos no meu caminho, sabe? Anjos, anjos mesmo. Ela cobrava 50% era do salão e, principalmente, a gente que tava entrando agora, que não tinha muito cliente, ela dava, tipo assim, ah, esse mês você não fez muitas unhas, Bi. Então, tipo assim, 50%, 50%. Não deu um salário muito bom pra você? É, 500 reais pra você, Tó. A mais. Ela te ajudava. Ela ajudava. Ajudava muito. Que legal isso. Porque no começo também, né? As clientes, às vezes, que frequentavam esse salão de começo de semana e tal, tinham as preferências das meninas, que já eram mais antigas, lá. Eu fui conquistando, aos poucos, o público, né? Lá do salão também. Que legal isso.